Tá limpa, vai. Aí, deixa eu cheirar. Tá limpinha. Tá com etiqueta, Nazinha. Nossa, mas cheira. Tá com cheiro estranho. Não, mas tá bom. Tá bom. É melhor do que essa aqui. Essa aqui tá... Mas é desde que tá feira. Não. Não tá. Nossa, Liminha, você tá fedendo. Tá fedendo, né? Nossa, é lógico. Não. Não, não tá cheirando bom, mas não tá mal também. Vai, é esse aqui. Vamos ver a calça agora. A calça não é que tá suja, né? A calça tá suja? Você trocou de cueca? Eu não lavei. Não, cueca eu tenho. Mas quantos dias que você tá usando essa calça? Desde a do dedo da Suécia. Meu Deus, tá sério? Que bala, que nojo, velho. Que porco, mano. Não, peraí. Fico milionário e vou pra Suécia e vou ver esse porco, velho. Porra, Liminha, aí é foda.